Essa lei é pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sonho, não é dia de amor É contigo, é a jã É o dia, é o dia, é o dia É o dia, é o dia, é o dia Oê, 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 oê Oê, 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 oê Fiskararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.